E se uma luz virar É Natal, é Natal, é Natal Natal é o amanhecer Na vida só no invasão O Natal também é dizer Se há paz e há guerra ou não E o sorriso triunfar Não há medo mais que esteja E o mundo se alegrar É Natal, é Natal, é Natal Natal é o amanhecer Na vida só no invasão O Natal também é dizer Se há paz e há guerra não E o sorriso triunfar Não há medo mais tristeza E o mundo se alegrar É Natal, é Natal, é Natal É Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!